Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou realizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E finalmente o Biscoitinho Sensei, Bulacha Mofada, desbugou o desenho que eu mandei pra ele no Facebook. A gente também bateu um papo também no WhatsApp, tem um WhatsApp dele também. Desbugou pra caraca e finalmente ele fez aí o desenho. Vamos ver como é que ficou aqui. Cara, tô doido pra ver, eu tava muito ansioso, eu sei que ele teve um problema lá com o computador dele. Graças a Deus ele ia conseguir o outro. E, bom, vamos ver agora o resultado dessa obra de arte aí, do Transformando o Desenho de Inscrito, parte 30, beleza? Que, no caso, é o desenho do Negão, tá bom? Você já vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o Negão, se inscreva no canal, ativa o xin, se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E reita, já sabe, escreveu a minha espada, o Negão, a Black Shark está aqui pra você beijar à vontade, continua sentadinha me dando visualizações, e depois disso você se levanta e vai nadar com o meu estande, que é o Tubarão. Vem brincar comigo, vem! É, só quem viu de oldies já sabe o que significa esse estande aí, mas é isso. Sem relação, se demora, bora para o que interessa e direto pro reaction, claro, depois da nossa vinheta. Valeu, ué! Eu tenho aqui dois personagens, um se chama Inácio e outro Ronaldo, isso mesmo, vai se chamar Ronaldo, Inácio e Ronaldo. Que Ronaldo, rapaz, Alexandre, porra. Ronaldo. E como no vídeo passado eu fiz o desenho, e a qualidade não ficou a essas coisas, tamo aqui de novo pra tentar ver se sai algo bom. Agora que meu PC está consertado, e eu configurei a qualidade para o máximo, eu tenho certeza que esse desenho vai ficar do caralho. E como todo grandioso desenho tem seus passos certos, aqui também não seria diferente. Estou começando pelo corpo do Ronaldo porque eu acho que ele é o cabeça da história. Se você olhar atentamente esse maravilhoso desenho vai notar que ele está na frente segurando uma espada. Uma espada do cabo torto, talvez erro do desenhista ou talvez ilusão de ótica. Tá, vamos voltar aqui pro Ronaldo e fazer o ombrão largo de quem vive na academia. Ele talvez seja um puidero e juboríbio der em busca de frangos para despedaçá-los. Por isso ele treina com sua espada a sua fiel amiga. Mas também não podemos esquecer do seu tubarão que se comporta como gente. Para passar por despercebido pelos olhos preconceituosos das pessoas. Muitos acharam que ele era algum primo do Kisame, o parente distante. Estão todos enganados. Ele é primo do tutubarão, o rei do trato e da confusão. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tubarão. Caralho, não é barro nesse desenho. Tu-tu-tu-tu-tu-tubarão, o rei do trato e da confusão. Mano, que porra de desenho é esse que tem um dragão debaixo d'água e uma formiga gigante. Zerei minha vida com esse desenho incrível. Tá, mas vamos continuar desenhando ou então vem o Alexandre. E me parte ao meio com sua espada. Porque pra quem não sabe, esse desenho aqui que estou refazendo é do meu caro amigo. Alexandre que gentilmente espera que eu faça um lindo desenho. Não vai, biscoito? Não vai sair um negócio muito legal, biscoito? Eu tenho certeza que vai ser um negócio muito legal, não vai, biscoito? É, obrigado, tá? Sem impressão. Não se preocupe, meu caro amigo Alexandre. Todos estamos contando com isso. Agora faz essa parte aqui da manga e bota uns risquinho aqui no pescoço. E tem uns risquinho aqui perto da barriga. Não sei se vocês estão vendo. E agora eu vou fazer o outro braço segurando a espada. Quer dizer, segurando o cabo torto da espada. Bora lá fazer a mão e os dedos aqui. Segurando o pau. Por que que esses personagens antigos tipo samurais gostam tanto de segurar um pau também, né mano? Boma se parar para pensar. Esse personagem não é um samurai e muito pouco antigo. E depois de ter gravado todo o desenho, eu percebo que na verdade esse personagem feito pelo Alexandre. Era o próprio Alexandre em estilo anime. Olha a semelhança de ambos os personagens, mano. Como eu não pude perceber isso. A única coisa que eu percebi foi esse cabo da espada torta. Você precisa praticar mais. Mas da nada não, Alexandre. Fica... Não, é, cara. Realmente eu tenho que praticar mais. Porque eu... E esse desenho é igual você está fazendo. Eu fiz a mão também. Mas, cara, eu... Esse daí, depois desse desenho, antes disso eu fiquei... Cara, não lembro quantos anos sem desenhar, mano. Toma muito tempo sem desenhar mesmo. Eu gosto de desenhar, mas... Não estou com aquela mesma paixão antigamente. Mas... Não é só você que eu estou com sítio. Tranquilo que seu tubarão de estimação vai ficar igualzinho. Talvez eu mude um pouco o ângulo dele também. Não tem problema. Só o jeito, é. Só o jeito, só o jeito. Nossa, cara, não faz isso não, cara. Desmortizar aqui, rapaz. Ele está feliz porque conseguiu encher a barriga de porcaria, mas ainda não está satisfeito. Ele quer comer mais. Esse seu tubarão é um monstro, Alexandre. Tantos bichos para você ter como estimação e vai logo atrás de um tubarão com cara de peixe. Mano, mas pra ser sincero, quem que cria um tubarão de estimação? Tá comprovado que o Alexandre bateu o cabo da espada na cabeça. Deve ser por isso que fez a espada torta. Você achou que eu não descobriria a verdade. Daí faz o braço direito fechado para completar essa primeira parte. Pronto, agora que boa. Parte do Inácio e do Ronaldo está feita, podemos ficar sossegados. Podemos fazer o resto das coisas aqui, tipo o cinto aqui. Ou talvez os triangulinhos da espada aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Opa, olha a orelha aqui. E também o nariz, boca e olhos. Eu tenho que fazer ele com cara de brabo. Não, eu não vou deixar ele contente igual sua putinha ali do lado. Pelo menos esse aqui eu quero manter todos os traços. Quero que vocês olhem pra ele e falem, meu Deus, ficou igualzinho. O único que não ficará totalmente idêntico é o tubarão mesmo. Mas isso não quer dizer que ele não terá sua originalidade, meus caros. Muitas vezes são pequenos detalhes que tornam um desenho grandioso. Nunca deixe nada passar por despercebido. Às vezes são esses pequenos detalhes que nos revelam as coisas. E nos mostram onde o artista quer chegar ou o que quer ensinar. Agora vamos fazer os dentes desse demônio preto no desenho do Alexandre. Ele fez apenas um par de dentes. Mas se pesquisar um pouco verá que todo tubarão contém uma dupla arcada de dentes. Olha a boca desses bichos humanos. Isso é assustador. Eu quero que todos corram pra bem longe. E agora pra finalizar só vou por uns riscos mais grossos pro desenho. Ficar visível pra vocês. Não se preocupe, isso aqui é rapidinho. O desenho já está todo feito mesmo. Olha só mais que maravilha. Isso sim é arte traçada e detalhada. Caraca, maneiro. Vamos dar uma ajeitadinha aqui antes de tirar uma fotinha e levar pro PC. Agora tô aqui na área de trabalho com a capa de Resident Evil 3 Remake. Meu jogo favorito. Quer dizer, meu favorito é o clássico? Porque esse remake ficou uma bosta. Desculpa aí quem jogou o 3 Remake imaginado porque de remake não tem nada e gostou. Meu favorito é o clássico hoje e amanhã sempre. Mas não vamos fugir do foco. Meu canal não fala de Resident Evil. Apesar de que eu gosto muito dessa franquia. Caso queira ver algo de Resident Evil, tipo um profista jogando. Vai lá na mina que a garota joga bem pra caralho. A mina zerou Resident Evil 4 no profissional sem tomar danos. Mano não conseguiria zerar nenhuma fácil. E a mina zera no profissional. Essa garota tem pacuito continuoso. Que isso? Pô, ajuda o negócio a chegar em 50k, galera. Tá faltando um pouco. Falta só, não sei, 700 inscritos? Me ajuda a chegar em 50k pelo menos esse ano. Eu queria chegar em 100, né? Mas tudo bem. Let Chambers. E agora, depois de tanta gadice e babança de ouvir, vamos continuar nosso desenho. Eu vou cobrir todo esse traçado só que no Retas Studio, que é um programa que eu uso para animar. E pra não ficar algo chato, vamos ler mais perguntas desse Senta na Pica. Porque eles falam que o universo é vazio, sendo que o universo é cheio de planetas. Eu acredito que quem cria essas teorias são aquelas pessoas com distúrbios alimentícios. Enquanto pra eles o universo parece seco e vazio, a realidade é que ele é cheio e gordo. Meu Deus, será que algum dia eu serei magra e vou me casar com o Justin Bieber? Você é gorda, minha cara. Tem cheiro de toicina e no cotó. Você fede a bunda soada de gordo. As pessoas olham pra você e lhe confudem com uma bacorinha. Os inscritos do biscoito olham e dizem, olha a rodinha, tem que ter rodinha. Você devia parar de comer por mais 30 dias. Sua gorda horrorosa parece a pepapu depois de comer um prato de feijoada. É desse jeito que essa gente enxerga o universo. Próxima pergunta. Num quarto tem quatro gatos. Cada gato vê três gatos. Quantos gatos tem na sala? Nenhum. Por que os gatos estão no quarto e não na sala? O moleque vem com uma pergunta que na verdade é uma charada. E ao invés de me deixar errar dizendo que ia ter três gatos ou quatro gatos, sei lá. Ele já dá a resposta estranhamente. Esse daí é aquele tipo de amigo que se você conta um segredo no outro dia a cidade inteira vai saber. Se controla amigo ou ninguém mais vai te contar segredo. Em um universo onde tudo é possível, é possível existir algo impossível. De novo pergunta sobre o universo véio. Isso não pode ser possível. Ou talvez possível. Ou impossível do possível do passivo do talvez possível. Meu Deus, bota uma tradutora nessa porra. Seu sabão é colorido porque a espuma é branca. Um é mano. Qual o problema da espuma ser branca? Eu sou branco e meu sangue é vermelho. Você tem algum problema com isso? Porque quando o avião com vários ateus cai não existe ateu. Por que estão todos mortos? Biscoitinho. Uma galinha se chamava Chu. Chu estava grávida. O que você acha que Chu pariu? Chu paria ovo ou chu paria pinto? Chu paria um pinto claro. Impossível chu parir um ovo. Se vê se pudesse exolhar. Qual super poder teria? Controlar água, fogo, terra ou ar? Entendi. Foi porra nenhuma que essa arrombada perguntou. Já parou para pensar que existem mais nominos do que pessoas no mundo. Esse é o mesmo perfil de pessoas que ficam nos comentários digitando rodinha. Vim aqui rápido fazer uma pergunta. Opa, eu disse rápido. O cara fala rápido de propósito, achando que o Pain vai vir aqui correr. Você acha mesmo que eu vou permitir que isso aconteça? Próxima pergunta. Se você tiver em uma sala com duas cadeiras... Tá bom, eu confesso que eu não resisto em puro Pain correndo. Se você tiver em uma sala com duas cadeiras, uma com uma pica e a outra com bolo, você senta no bolo e chupa a pica ou senta na pica e come o bolo? Eu sentava na pica e comia o bolo. A pica é de borracha mesmo, então dá nada. Com rodinhas ou sem rodinhas? Essa é a questão. Não, olha só, biscoito. Eu lembro que você fez uma animação aí que até agora não vê a parte 2. Você pode acrescentar meu personagem, né? Só uma ideia, né? Não, você é ridículo! Ridículo! Burro e ridículo! Antigamente o nome do meu canal era Mangá KBR, que traduzido pro português significa Mamei sua tia debaixo da pia. Mentira quer dizer desenhista ou que faz desenhos. Não me diga! Mas com o tempo eu achava que faltava algo a mais. Que esse nome faltava mais a letra O, que lembra a rodinha. E como eu fazia parte de alguns grupos de desenhos e tinha uns amigos lá que já se achavam íntimos. Bando de filho da puta. Mal conhece a gente e já se acha na fogadice de invadir sua casa, abrir a geladeira e comer as coisas que tem lá dentro. Por sorte a minha geladeira só tem água e feijão de água. Nossa! Mas enfim, os caras sabiam que meu nome verdadeiro era Bismarck, puta nome feio. Então muitos me chamavam de Bis, o que é menos feio, porém muito gay. Bis é aquele biscoito lá que todo mundo gosta, ou talvez detesta. Sei lá meu irmão, as pessoas são estranhas e tem gostos diferentes. Não julgue esses depravados ou deseje a morte. Eles também são filhos de Deus. E como na vida real as pessoas mudam, o tempo passa e os vírus vão evoluindo, aqui também não foi diferente. Do nada os cara começaram a me chamar de biscoito, e como biscoito é um nome legal e tem duas rodinhas, eu não pude evitar deixar essa passar. Mas coloquei o nome do canal de biscoito, quero que você se lasque, mas como já tinha canal no Youtube com esse nome, fui obrigada por algo a mais, algo que estivesse relacionado com o tema do canal. Então lembrei que eu faço desenhos, e que tem o Kakashi do Naruto, que bom, ele não faz desenhos, mas ele é professor, eu também não sou professor, mas faço desenhos. No Japão eles chamam os professores de sensei, então resolvi pegar esse nome emprestado, tornando o nome do canal de biscoito sensei, ou seja, moral da história. Enrolei essa porra por quase dois minutos só pra falar que um nome do canal foi dado por amigos. Dava pra ter respondido seis perguntas. Caraca, eu já vi esse episódio do pica-pau, nunca parei pra pensar nessa forma. Caraca biscoito, tá acabando com a minha infância, cara. Te desafio a redesenhar a cena do miserável é um gênio. Pra quê? Olá sentei, sou uma eterna fã. Minha pergunta é, se eu acredito na certeza, mas eu sei que ela é uma certeza concreta e idiota, porque a certeza nunca vai ser algo compatível, porque o N acredito que a certeza seja algo realmente certo. É apenas uma palavra vazia, mas isso faz com que ela N seja certeza. Obis, é uma grande dúvida pra mim. T.W.T. Calma, menina. Antes de falar, tira essa pomba da boca. As pessoas estão rindo de você, sabia? Ai, ai. Eu acho que no início, ao invés de falar sensei, ela falou sentei. Logo pra quem, né? Caraca, tá maneiro, mano. Tipo, fazer gameplay, react, etc. Por enquanto eu prendesse e focar só nos desenhos mesmo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. 13, 14, 15, 16. Tu tem cara de quem dá pra 3. Você acha certo o Vegeta ficar dançando para agradar o bis? Não tem problema. O que eu não acho certo é ficar um episódio sem mostrar o Vegeta apanhando. Se sei agora, você é caminhoneiro. E tem duas entregas pra escolher entregar. Uma de madeira e outra de ferro. Uma na cidade de Tupi e outra na cidade de Juá. Uma leva dois dias e a outra metade do tempo. Então qual você prefere levar? Madeira até em Tupi ou ferro até em Juá? Ferro até em Juá. Mas da próxima vez, vê se faz uma pergunta mais curta. Do contrário, eu levo o ferro até sua casa. E você vai ficar assustado com o tanto de ferro que eu levei. Se o Bob Esponja é o personagem principal porque o Patrick é estrela. E o Patrick é uma estrela. Eu achei que ele fosse um Admon disfarçado. Muito apiado! Qual foi sua inspiração para criar o personagem Biscoito Sensei? Teve várias referências na hora de criar ele. A primeira foi eu mesmo. Quis fazer lembrando um pouquinho eu mesmo. Então peguei algumas fotinhas minhas como base. Para a máscara, eu me baseei nessa personagem de Bleed. Ela se chama Arrancar 3. No desenho tem mais nove arrancas que são como os Akatshupe e lado Naruto. Cada qual tem sua força respectiva ao número que lhe foi dado. Embora se eu não me engano o mais forte é o número 4. Mano, o cara se parece demais com o L de definante. E o termo eu peguei desse cara. E as cores para a máscara eu peguei desse outro cara que também parece ter saído da Akatshupe. Ou seja, meu personagem é uma mentira. Igual esses personagens e suas respectivas originalidades. Poxa! Muito maneiro, gostei. Já nessas florzinhas aí, né? Tudo bem. Pô, valeu biscoito. Pô, valeu biscoito. Obrigado, cara, pela consideração. E, mano, eu faço de coração mesmo o Jax aí para o teu canal. Tem pessoas que, pô, eu já falei e repito isso aqui. Tem pessoas que falam que gostam de assistir comigo porque sentem como se estivessem vendo comigo, assim, pessoalmente. Não à distância, como a gente faz aqui. Então, assim, é muito legal ver os teus vídeos. Não só os teus vídeos, mas outros vídeos de canais também. Que, cara, é o maior prazer, cara, fazer isso. Eu gosto de assistir vídeo com vocês. Eu acho muito maneiro, tá? Particularmente, eu gosto muito de fazer isso. E eu agradeço muito por você ter desbugado o meu desenho, tá bom? Ficou milhões de vezes melhor do que eu fiz. Claro que você também pratica direto, ao contrário de mim, já tem um tempo com o desenho. Mas é isso, né? Vai que futuramente eu também faça alguma coisa relacionada ao desenho no canal. Sei lá. Enfim. Galera, eu espero que vocês tenham curtido o reto do dragão, tá bom? O link do vídeo do Biscoito Sensei vai estar na descrição do vídeo, pra você que não é inscrito também no canal dele se inscrever. E também deixar o like pro cara lá, que ele merece, tá bom? Vamos apoiar o trabalho do cara lá. É isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu, bá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho